Olá, o programa Pai Eterno começa agora pela Rede Vida de Televisão, o canal da família. E é muito especial contar com a sua companhia, por isso eu peço que fique comigo, porque o programa de hoje foi preparado com tanto carinho para falar sobre fé, sobre amor, sobre devoção. É por isso que eu te falo, o Divino Pai Eterno é um Deus tão maravilhoso e realiza tantas graças e no programa de hoje você vai acompanhar isso. Música Vamos acompanhar agora uma reportagem muito especial preparada por nossa equipe. A devoção à Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, ganha um brilho especial com o novo manto confeccionado pelo artesão Fábio Ítalo. Natural de Belém do Pará e residente no Rio de Janeiro, Fábio dedicou sua arte e fé à confecção desta peça única, marcada por cristais, bordados minuciosos e um profundo significado espiritual. Uma equipe de cultural da cidade de Paranaguá montou um estande lá no Rio de Janeiro, na Expo Católica. E ficamos lado a lado, Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Rocio. Eu falei, nossa, que coincidência. E aí eu decidi naquele ano, perguntei se seria possível doar um manto para Nossa Senhora do Rocio. E aí o pessoal entrou em contato, na época, com o reitor do santuário, que era o antigo reitor, o padre Sérgio Campos. E aí ele aceitou a doação e assim também fez o convite para que eu viesse no mesmo ano aqui para a festa de Nossa Senhora do Rocio. Não teve exatamente uma promessa para que eu doasse o manto de Nossa Senhora. Foi um amor à primeira vista. E já até dizia aquela música, né, quem te vê e quem te viu jamais te esquecerá. Naquele dia aconteceu de fato e eu nem conhecia a música, né, mas de fato isso aconteceu naquele dia. Eu vi a imagem e eu nunca esqueci da imagem. Aí ganhei um carinho. O manto, além da beleza artística, traz uma história emocionante. Fábio, que doou um rim para a irmã, vê a peça como um símbolo de gratidão. Nesse ano de 2013 também eu doei um rim para a minha irmã. Então, de certa forma, eu também agradeci o dom da vida à Nossa Senhora do Rocio. Ele conta que o bordado levou semanas para ser finalizado. O artesão utilizou cristais importados e materiais de alta qualidade. A cada ano a gente tenta superar um trabalho diferente do outro, materiais diferentes. Então, esse ano eu resolvi fazer um bordado em alto relevo. Então, tem a primeira camada, é a primeira vez que um manto de Nossa Senhora do Rocio é todo rebordado, é todo cravejado em cristal. São cristais esvaróvis que ele tem uma base toda de cristal. Acima desse cristal tem todo o bordado, né, o bordado em alto relevo. E assim como nas costas do manto também. Você vê aqui o Jaius, uma vez que o tema é Mãe do Rocio, revela-nos a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? O próprio Jesus Cristo, né? Então, aqui você vê os Jaius, você vê aqui ao centro o JHS. E algo que eu não fiz intencional, mas que depois eu olhei, saiu, você viu as ondas do mar. Você vê nas bordas, saiu a onda do mar. Tanto que você vê as ondas, você vê nitidamente. Esse aqui, oficialmente, esse é o meu sétimo manto. Agora, teve outros mantos que saíram na festa da Marítima, motorizada, em outras processões assim que saíram. Apesar do peso físico da peça, o sentimento que ela carrega é leve e sublime. Tem a diferença porque é um pouco mais pesado. Ele tem um pouco mais de um quilo, esse manto. Só um manto. Então, tem a técnica de prender o manto, não se põe o peso somente sobre a cabeça da imagem, porque pode acontecer algum acidente. Mas aqui, na parte interna, tem uma fita que prende a base, assim, transferindo o peso do manto para distribuir por igual. Com 25 anos de experiência, Fábio já confeccionou mantos para outras celebrações religiosas importantes que acontecem no Brasil. Desta vez, o desafio foi unir tradição com o tema da festa. Mãe do Rocio, revela-nos a luz do mundo. Eu tenho a honra de confeccionar diversos mantos para diversas padroeiras de diversos estados do Brasil, como Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Pernambuco. E aqui, no Paraná, eu também levo esse carinho. Sobre essa experiência de ver o Santuário do Rocio, é um santuário que não é na capital, é um santuário que fica na cidade do litoral, fica fora da capital. Então, você vê que o momento de fé é diferente, você vê a demonstração. Então, o que mais me marca aqui, em Paranaguá, é a demonstração de fé. É muito lindo você chegar aqui ao santuário e ver as pessoas de diversos pontos da cidade vindo daquela forma humilde, aquela fé linda de se ver. É importante, sim, poder conhecer dessa manifestação religiosa aqui, porque ela é uma das mais importantes do Brasil. Até onde eu sei, ela é a maior festa católica do sul do país. Então, vale lembrar também que Nossa Senhora do Rocio, ela foi consagrada e ela recebeu o título de rainha. Então, ela é a única no Brasil que recebeu o título papal, como rainha do estado do Paraná. Então, tem todo esse conjunto de situações. Então, desde 2013, eu venho, independente do ano que eu não dou, e o manto ou não, eu participo dessa festa. Nossa Senhora do Rocio é símbolo de proteção e devoção no Paraná desde o século XVII. A história remota ao encontro de uma imagem por um pescador. E sua festa atrai milhares de fiéis todos os anos. O manto confeccionado com tanto carinho, torna-se mais um capítulo dessa tradição centenária. Muito legal de se ver, né? Tem tantas pessoas ali que acreditam na intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem esse ícone lindo, que acompanha os missionários sedentoristas há muitos anos. Que momento especial! E especial também são os testemunhos de fé e amor das filhas e filhos do Divino Pai Eterno que visitam a Casa do Pai. Todo mundo que vem à Trindade faz questão de falar sobre o Pai Eterno, porque Ele é esse Deus que ouve os filhos e atende às preces. Vamos acompanhar alguns testemunhos. Bom, e hoje vamos acompanhar um pouquinho da história do testemunho de fé da Odilene, aqui em Santo Antônio do Descoberto. Acompanhou a celebração, estou vendo que está aqui com as crianças. E eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa, em todo o Brasil, em todo o mundo nos acompanhando. A Odilene é uma pessoa de muita fé? Sim, eu sou uma pessoa, até que eu estou pagando a promessa, meu filho é coroinha, né, os dois, e o Iago, ele teve uma, nasceu com deficiência, ele é PTC, pé torto congênito. Aí, quando a gente foi fazer a cirurgia, meu marido fez a promessa para o Divino Pai Eterno, que se ele conseguisse a graça, ele vinha pagar no Santuário de Trindade. Só que como hoje a gente teve a benção de receber, né, o Divino Pai Eterno em Santo Antônio, ele fez a promessa e agora a gente está pagando aqui com ele, que é esse, o Iago, que está com oito anos. E graças a Deus, ele não tem o pé torto mais, anda, anda normalmente, com a graça do Divino Pai Eterno. Só agradecer. Muitas bênçãos na minha família. Odilene, você consegue passar para os mais novos? Como você disse, eles já servem na igreja. a importância de se ter fé? Sim, desde pequena. Minha mãe sempre me ensinou, meus pais, né? E aí a gente passa de geração para geração. Minha mãe é ministra da Eucaristia até hoje, com 83 anos. Ela não mora aqui, sabe? Ela mora em Minas. Mas a gente veio para cá, para Santo Antônio, já tem há 20 anos. Aí a gente participa da igreja. Desde pequenininho eu já trago eles e eles participam da igreja. São Coroinha já há cinco anos aqui no Santuário de Santo Antônio, descoberto. E aqui tem uma novena, um novenário feito em devoção ao Divino Pai Eterno. No meio do ano a gente tem aqui a festa de Santo Antônio, mas esse também é um momento especial. E você acompanha sempre? Todos os anos você vem participar? Sempre, todo ano. A gente participa, sim. E você disse dessa bênção alcançada. E por aqui na cidade? Você conhece muitos testemunhos também de bênçãos, milagres alcançados por outras pessoas? Sim, vários. Todo dia a gente recebe muitas bênçãos, sim. Sempre aparecem todas as novenas, quanto do Pai Eterno, quanto a de Santo Antônio. Aparecem muitas bênçãos, sim. Hoje mesmo tem vários testemunhos lindos, né? Que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E hoje o Pai Eterno veio até vocês, mas fica agora a expectativa de ir até lá também? Sim, a gente foi. A gente vai sempre. Ano passado a gente foi. Pagou a promessa lá também. Meu marido andou com ele no colo, ele recebeu a bênção, andou, que o pezinho dele era torto, muito torto mesmo. Os médicos falavam que ele não tinha nem probabilidade de andar. E ele está andando, que ele faz até o tratamento lá no Sara. Então é muito gratificante, sabe? Ter a graça de ter recebido a bênção. Viu só? São esses testemunhos que fortalecem a nossa missão. Nosso trabalho diário acontece porque a gente se fortalece com essas graças. A gente sabe que o Divino Pai Eterno realmente ouve as nossas preces. E isso é muito especial. Por isso você que nos acompanha agora e está passando por algum momento de dificuldade, não deixe de clamar o Divino Pai Eterno. Peça a ele que ele vai ouvir. Ele é um Deus de misericórdia. Então peça que o Divino Pai Eterno com certeza vai acolher a sua prece. E olha só, você que nos acompanha pode também relatar o seu testemunho de fé e amor. Seja aqui no programa Pai Eterno ou também pelo nosso portal, paieterno.com. Também é possível você contar o seu testemunho pelas redes sociais, Basílica Pai Eterno. Por lá você pode pedir, inclusive, para aparecer aqui no nosso programa. Pensa que legal? Você aqui comigo vai ser muito especial. Então fique esse convite para que você nos acompanhe pelas redes sociais. Também fica o convite para você nos ajudar nesse trabalho, nessa missão de evangelizar. Então ligue no 062-3506-9800. 62-3506-9800. Anotou? Porque se você ligar e falar que estava assistindo o programa Pai Eterno e quer contribuir para que o nosso projeto de evangelização e amor se espalhe, vai ser muito especial para mim e para toda a nossa equipe. Então fique esse convite. Venha fazer parte da nossa família de evangelização. Eu me despeço de você, mas te encontro amanhã. Tchau! Um a um, meus sentidos são recriados em tua presença. Porque para ti, tudo em minha humanidade é um portal que me conduz ao reino, que me abre aos outros, que me eleva ao céu. Respeitando meus processos, tu me afastas dos ruídos da multidão. Tu me aproximas do teu silêncio curativo. Tu restauras minha humanidade enferma com o toque firme e suave de tua humanidade santa. Peço-te, Senhor, que diante de minha vida de homem aberto pela graça, portador de uma palavra nascida da escuta, teus filhos possam reconhecer o dom que tu és e o bem que tu fazes para cada pessoa que, inteiramente agradecida, escolhe amar-te e seguir-te. A minha experiência eclesial está ligada à minha família, que é muito católica, muito presente na minha paróquia. E desde pequeno, a partir do meu batismo, eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude, ao longo dos anos, contribuir. E foi a partir dessa experiência, contribuindo na catequese, na liturgia, que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida. Foi ali naquela comunidade, experimentando o amor de Deus, a ternura de Deus, entendendo que Deus é amor, que eu consegui tomar uma decisão de consagração. E em 2004, com 14 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Então eu conversei com a minha família e pedi essa autorização. E foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado, de seguimento e de entrega no caminho de Deus, no caminho do Redentor. E aí E aí E aí E aí E aí